A Carta Gastronómica do Ribatejo, elaborada pela Confraria Gastronómica do Ribatejo, foi entregue na tarde desta quinta-feira ao Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, numa cerimónia que decorreu na Feira Nacional de Agricultura. Armando Fernandes, investigador responsável pela recolha do conteúdo desta carta, falou ao Coração do Ribatejo sobre o processo de recolha. A metodologia começou primeiro por averiguarmos as fontes documentais, quer em bibliotecas, quer em arquivos, quer também naquilo que é os seus próprios conselhos, ou seja, visitámos os conselhos, verificámos as singularidades de cada conselho, depois verificámos estatísticas a nível de população, modos de vida, rendimento per capita, e a seguir fez-se uma seriação de informantes, tendo por conta, quanto mais idade melhor, quanto mais idosos, desde que tenham memória, melhor, porque nos permite recuar no tempo, e a seguir ouvi-los com paciência. E muitas vezes acontecia que as pessoas estavam a dar uma receita e a meio não se lembravam, e tínhamos que esperar que se lembrassem, ou então tínhamos depois que corrigir. Bem, um trabalho de recolha de memórias e de vivências aqui da região, que estava em risco de se perder efetivamente. Uma vez num congresso um sociólogo disse que em África, sempre que morria um velho, se perdia uma biblioteca, pois a ideia foi recuperar todas essas bibliotecas para memória futura, memória vindoura. Fechou hoje também aqui um desafio à Câmara de Santarém para o lançamento de um festival de... Culturas populares, de cozinha populares. Em termos gerais, em que é que consistiria esse projeto? Portanto, tendo como base esta Carta Gastronómica, tendo como base os 21 Conselhos do Distrito, fazermos um desafio apresentando as nossas particularidades culinárias e gastronómicas a todo o resto do país. Dizemos, venham cá mostrar aquilo que valem, porque nós vamos mostrar já. Saeda Silva, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, destacou a importância desta Carta, que faz parte da estratégia para este território. Como sabe, isto não se faz num dia ou dois, há de facto processos, há procedimentos. Este nosso assumir com a Conferaria Gastronómica do Ribatejo foi feito em 2015 e agora é que se concretizou, porque demora os procedimentos concursais, demora a recolha dos dados. Finalmente temos aqui um documento que é fantástico. Aliás, quero dar os parabéns à Conferaria Gastronómica e ao doutor Armando Fernandes, porque se trata, como puderam comprovar, de um repositório de memória coletiva viva, de forte identidade deste território, que se perderia. Há histórias que ele contou e contou apenas algumas, que eu penso que 99% da população que aqui vive não conhece e que fazem parte da sua memória coletiva. Portanto, eu penso que hoje é um momento muito feliz para Alziria, para esta zona do Ribatejo. Compete-nos agora editar este guia, esta carta gastronómica, e quer digitalmente, quer do ponto de vista de papel, para que possa, enfim, poder ser fruído pelos diversos agentes, nomeadamente pela restauração. Porque aquilo que nós queremos é que isto também tenha, por além do valor cultural e estimável que tem, e de preservação da identidade, tenha um valor económico. Só terá valor económico se os restaurantes puderem usar estas receitas e puderem melhorar o seu receituário e as suas emendas. Também José Carlos Gonçalves, provedor da Burra de Ferro da Confraria Gastronómica do Ribatejo, destacou a importância deste dia para a sua confraria. Um trabalho que nós consideramos muito importante, além do trabalho que consumiu as horas e tudo mais, mas acompanhámos isto desde o princípio, foram, como eu disse, 31 meses de trabalho consecutivo no terreno, consultando pessoas, ouvindo-as, fazendo reportagem, guardando documentos, recolhendo. Portanto, foi um trabalho muito intenso e conseguimos realmente reunir os elementos que agora deram asa a este exemplar que ali está da Carta Gastronómica. A ambição agora é fazer o lançamento da Carta Gastronómica no Festival Nacional de Gastronomia, no próximo, na próxima edição, e ficou aqui também essa promessa do Presidente da Entidade Regional do Alentejo. Aliás, essa é uma meta que nós queremos que seja atingida, porque até aqui éramos nós que tínhamos que cumprir, agora entregámos. Portanto, agora pedimos à Entidade Regional do Turismo que faça o esforço necessário para contestarmos ao Outubro, Festival Nacional de Gastronomia, ao local próprio para nós podermos apresentar esta Carta Gastronómica, que é um documento importantíssimo. www.1.033.032.688.1&4 giant. www.2.033.756.688.1 www.2.033.121.688.1 www.3.033.114.1 www.3.035.788.1 www.3.1.1.3 www.3.1.3 O.3.112.1 www.4.112.112.8279.1 www.3.112.430.2